O que acontece? Com essa vinda do centro de formação, que é um projeto do governo de São Paulo, obrigou a gente a ter uma série própria. Como a gente não podia alugar pelas questões financeiras da cidade, nós edificamos um centro de treinamento, onde vai funcionar o centro de formação. O centro de treinamento é o que será inaugurado hoje à noite. Hoje, o secretário de Estado vem para dar o pontapé no centro de formação. Com isso, nós criamos uma estrutura administrativa e técnica do judô, anunciado pelo governo de Estado de São Paulo, que inclui, inclusive, 50 kimonos, porque 50 é a quantidade máxima de alunos no centro de formação, transporte para as competições e alimentação. Então, nós passamos a ter uma estrutura aqui de formação. Os atletas que surgirem aqui, os jovens que surgirem daqui da América, vão para outro centro. Aí já é o centro de excelência, que tem em outras cidades. E assim, a gente cria o ciclo olímpico. Esse é o planejamento da Secretaria de Estado do Esporte, que nós fomos contemplados, e a nossa participação está aqui, entregando o que eu considero um dos maiores centros de treinamento de judô do Brasil. Nós conseguimos fazer um trabalho em parceria com a cidade, junto com a federação, não apenas de judô, mas as outras demais federações, dessas 12 modalidades que aqui eu falei para vocês. Há um ano das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a expectativa, claro que não pensando para o ano que vem, 2016, mas quem sabe 2020, 2024, é o Estado de São Paulo que está revelando novos medalhistas, novos competidores olímpicos. Bom, São Paulo já é referência, né? São Paulo, tanto agora no Pan-Americano, nós podemos ver aí que 40% dos atletas que trouxeram medalhas, medalhistas são paulistas, ou são aqui de São Paulo, treinam em São Paulo, não apenas com o trabalho desenvolvido pelos centros de excelência, mas em parceria também com os clubes. O que nós queremos, além de descobrir novos talentos, é a base. Sabe, o esporte vai além de você conquistar uma medalha. Ele forma um bom cidadão, ele faz com que a criança possa viver uma vida mais sadia, saber interagir, fugir do bullying, que é o que nós queremos.